Obrigada, tô muito honrada de estar aqui, né, com vocês. Tá lá o Kennedy, Karina, Eduardo também tá aí, muitas pessoas queridas. Que bom, muito bom. Bem, pessoal, qualquer problema com som, né, vocês escrevam aí e avisem. Então, eu vou começar. Bem, pra quem não me conhece, né, eu sou a professora Carla Reis, sou professora de piano no Departamento de Música da UFSJ, que eu tô falando diretamente aqui de Minas Gerais, de São João del Rey, né. E, além disso, eu falo que eu sou uma apaixonada pela pedagogia do piano, eu dou aula de piano há 31 anos. E eu sou, a Karina tá falando lá que é minha fã, muito obrigada, Karina. E sou coordenadora, né, do projeto Piano Pérolas. Então, antes de a gente falar do ensino por imitação e falar do livro propriamente dito, eu quero falar um pouquinho do projeto, né, pra quem não conhece. O projeto Piano Pérolas é um projeto de extensão da Universidade Federal de São João del Rey. E ele teve, até o momento, ele começou em 2015, ele teve três fases, né. Uma primeira fase foi uma fase que eu quis, era apenas divulgação, apenas não, né, mas era essencialmente a divulgação de vídeos, de repertório didático de compositores brasileiros, que à época tinha muito pouco. Então, eu comecei fazendo isso, depois tivemos convidados, tem alunos tocando. É um canal do YouTube, né, então lá vocês já podem encontrar mais de 100 vídeos de peças didáticas. E isso tem crescido, a gente pretende ter outros colegas convidados esse ano também pra gravarem com a gente, né. Uma segunda fase foi quando eu comecei a incluir os vídeos didáticos, falando, conversando, né. Eu, a Liliana, né, que é a minha vice-coordenadora do projeto, minha colega em São João, e a gente tem produzido alguns vídeos didáticos em que a gente aborda questões que nós julgamos importantes dentro da nossa área da pedagogia do piano. E a fase 3, que eu chamo que é uma fase de produção de material didático, né. Então, cujo primeiro produto, né, dessa fase é exatamente o livro Piano Pérolas, que foi composto, são peças autorais, tá, que são peças compostas por mim e pela minha colega, né, a Liliana Botelho, que é a minha amiga, ela é minha parceira no projeto e também minha colega na universidade. Então, hoje eu costumo falar, assim, que eu defino o projeto Piano Pérolas, não apenas mais como, né, como era o subtítulo, desvelando o repertório didático brasileiro, mas é um projeto que ele ampliou, né. Eu acho que hoje o principal objetivo dele é contribuir pra formação inicial, né, daqueles que estão aprendendo, estão na faculdade ainda, e também a formação continuada de professores de piano. E também de se tornar, gradativamente, uma plataforma de troca, né, com os professores de piano, que são tantos, né, no Brasil, só em Minas Gerais, nos nossos conservatórios públicos, que são 12, nós temos, num levantamento recente, constado de 181 professores de piano. Então, a gente quer também que o projeto possa servir como uma ligação, uma conexão da universidade pública com os conservatórios públicos e também com os professores particulares. E a internet, né, como a gente tá aqui, vem contribuir, vem facilitar muito esse tipo de proposta, esse tipo de conexão. Bem, uma coisa muito importante pra gente começar a falar sobre o livro, é que o livro, né, muitas pessoas perguntam, ô Carla, esse livro é um livro, é um método? Não é um método, tá? Vocês podem usar o livro Piano Pérolas, quem brinca já chegou, é como, é um livro de repertório. Então, junto com qualquer método ou métodos que vocês gostem mais, né, e que vocês se identifiquem. Então, ele não teve esse objetivo. Então, ele não é um método, ele tem, por isso, 18 peças, que a gente fala que é pra iniciantes de todas as idades, não é um livro pra crianças, muitas pessoas acham. É também pra crianças, mas já testamos com iniciantes adolescentes, iniciantes adultos e temos recebido feedbacks muito positivos de alguns colegas que têm testado com idosos. E foi uma maneira também da gente falar um pouco da abordagem por imitação pro público de professores brasileiros, que era uma questão que eu julgava já que era de conhecimento de todo mundo e pelo feedback no projeto a gente viu que não é bem assim. Então, é uma maneira da gente compartilhar uma experiência minha, da Liliana, de décadas fazendo isso, e nós acreditamos muito nisso, com as pessoas interessadas em se aprimorar e se atualizar. Mas, antes de eu falar sobre o livro, vamos falar um pouquinho sobre... Olha, minha colega ali, a Karina, chegando aí também, da universidade. Karina, um beijo. Antes de apresentar o livro, vamos falar um pouquinho sobre o que nós entendemos por abordagem por imitação. Às vezes, esse termo imitação, ele é um pouco estigmatizado. A gente vai chegar um pouquinho nessa crítica. Mas, de uma maneira geral, o que é isso? Quando se fala em abordagem por imitação, significa que o aprendizado do repertório, ele se dá pela imitação da performance do professor, e não por meio da decodificação da partitura. Basicamente isso. Mas, antes de ir para a frente, eu quero deixar uma coisa muito clara, porque isso é uma confusão. Nós não estamos propondo uma substituição da leitura musical pela imitação. Dentro da nossa concepção, a imitação deve, sim, preceder um pouco à introdução da leitura da partitura. E, por algum tempo, a imitação deve acontecer paralelamente ao processo de aprendizado da leitura musical. Tá ok? Isso é importante que fique claro. Mas aí vem uma questão, que as pessoas perguntam por que utilizar a imitação no ensino do piano. Então, eu acho que eu vou começar agora a minha resposta com uma música. Tá bom? Eu vou tocar uma das peças do livro, e essa peça se chama Sinos de São João del Rey. Tá bom? Sinos de São João del Rey. Sinos de São João del Rey. Sinos de São João del Rey. essa peça, como eu disse, se chama Sinos de São João del Rey. Tá no livro Piano Pérolas. E, no método tradicional de ensino do piano, que eu estou chamando de método tradicional, aquele que prioriza a leitura, aprendizado do repertório, por meio da leitura, desde as primeiras aulas. Então, dentro dessa metodologia, quanto tempo vocês acham que um aluno demoraria para tocar essa peça? lembrem-se que a peça, ela é toda nas teclas pretas, o que implica numa armadura de clave, cheia de sustenido. Ela usa a grande extensão do teclado, que implica em linhas suplementares, tem a utilização do pedal. Então, pensando nisso, o que vocês acham? Alguém quiser dar alguma opinião aí? Quanto tempo um aluno iniciante, o aluno não sabe nada, demoraria para aprender essa peça? Esperar uma resposta antes de seguir aí. Ó, a Ellen falou, muitos meses. Quem mais? Mais alguma opinião? Pela experiência de vocês? Ó, pela minha, se alguém falar mais alguma coisa, eu comento aí. Mas, pela minha experiência, né, de docência de quase 30 anos de aula de piano, eu acho que, na melhor das hipóteses, eu acho que levaria seis meses um aluno adolescente adulto. E, devido a essa, né, a questão da leitura, às vezes pode levar um ano, um ano e meio, né? Pela experiência, você sabe que para leitura é muito demorado. Bem, agora, no entanto, essa peça, do ponto de vista técnico-musical, né, a Sino de São João del Rey, ela pode, sim, ser aprendida em poucas aulas ou meses. Isso a depender, né, da faixa etária, dos alunos, né, e tal. E se você se dispõe a ensinar essa peça por imitação, em algumas aulas, um, dois meses, aí vai depender, né, mas não mais que isso, o que o aluno ganha com isso? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos do que ele ganha musicalmente. Primeira coisa, automatismo, né, da topografia do teclado, né, a professora Gisele falou hoje na conferência dela, né, da importância de você estar familiarizado com isso, uma questão quase tátil, né, não apenas visual, do teclado, já que ele vai, né, ter esse trabalho todo no grupo de duas e três teclas pretas. Você vai ter o uso do pedal direito, que quando você trabalha apenas com a leitura, ele é postergado, demora muito, né, sempre fala que quando eu era criança, eu queria muito tocar o pedal, eu tive que esperar muitos anos, até agora, pode usar o pedal. Isso não tem muito sentido, né. É o controle da dinâmica, né, você tem uma gama de possibilidade de controle, de controle da dinâmica nessa peça. É realização técnica, né, dos grandes movimentos até você chegar nos pequenos movimentos, você tem a introdução na parte B, vocês repararam do legato, um legato que é introduzido no primeiro com o dedo dois, três, depois com o dedo dois, três, quatro. E uma coisa que eu acho muito importante, né, o uso expandido do teclado, quer dizer que é uma coisa que se você deixar uma criança brincar ao instrumento, ela vai fazer exatamente isso, ela vai explorar o piano inteiro, ela vai querer tocar, não vai querer tocar naquele meinho do piano. E a leitura, ela exige mesmo que seja feito tudo passo a passo, gotinha por gotinha, porque é um processo intelectual complexo, e ele tem que ser feito assim, né, não importa se você usa a metodologia do dó central, das múltiplas tonalidades, a abordagem eclética, das notas de referência, é tudo passo a passo, é demorado, é intelectual. E a linguagem musical vai muito além da decodificação da partitura. e uma coisa que eu disse lá no nosso, quando eu fiz o vídeo convidando vocês aqui pra conferência, foi que eu acho muito importante, né, pra validar essa proposta, que nós, seres humanos, somos capazes de falar e de nos comunicar antes de sermos capazes de ler e escrever a nossa língua materna, né, e essa premissa também é válida por um ensino instrumental, né, então, ninguém, né, pela experiência de vocês, tem que acreditar, né, que pela minha, quando você, as pessoas procuram aula de instrumento, né, nunca ninguém chegou pra mim e falou, olha, eu vim pra essa aula porque eu quero muito aprender a ler partitura. Quando as pessoas chegam na aula, elas falam, por que você está aqui? Porque eu quero tocar, eu quero tocar piano, eu quero tocar violino, eu quero cantar, eu quero... Então, você pode, é, contribuir, né, pra que esse desejo que foi o desejo motor pra se fazer música, ele seja contemplado logo, né, e não demora, às vezes, anos. E nesse tempo, muitas pessoas, a gente sabe que muitos alunos desistem, desistem do aprendizado do instrumento, tá bom? Seguindo, vou falar um pouquinho, então, sobre o ensino, né, algumas características desse ensino por imitar, ação, e do repertório por imitação. Bem, ele está fundado, alicerçado, no conceito da música, como arte, predominantemente, aural. Então, o mais importante é a audição. Não há dúvidas disso, né? e esse conceito, ele vai achar, ele vai encontrar ressonância de pensamentos de importantes pra pedagogia musical, de uma maneira geral, não só da pedagogia do piano. Então, a gente pode citar aqui o Kodai, Williams, o Edwin Gordon, o próprio Suano, e que o Suzuki, né, o Suzuki também, né, muitas pessoas da área do piano conhecem, a metodologia, e ele compara, né, a aquisição da linguagem musical à aquisição da língua materna. Então, nesse sentido, né, nós podemos afirmar, né, com segurança que o ensino por imitação, ele possibilita, né, que o aluno desenvolva competências técnico-musicais básicas, compreensão da linguagem musical, e uma coisa muito importante, eu acho, e desenvoltura performática desde os primeiros contatos com o instrumento. Voltando agora um pouquinho sobre o conceito de imitação, então a gente tem que entender que às vezes todo o estigma e o preconceito com a abordagem está por causa dessa palavrinha imitação. Então, aqui, imitação, ela não significa uma mera cópia, uma repetição não reflexiva da abordagem do professor, pelo contrário, né, essa apreensão musical, ela tem que acontecer em três vias, a via auditiva, claro, o principal, né, pelo ouvir, a visual, que é exatamente dessa questão de se entender a música no teclado, na topografia do teclado, e pela via sinestésica, né, aquela ligada à percepção dos movimentos, do entendimento do corpo. Então, isso tudo tem que estar integrado para a metodologia se configurar como mesmo uma abordagem por imitação dentro deste novo paradigma aí da pedagogia do piano. espero que tenha ficado claro isso. E agora vamos falar desse repertório, mas que, mas você pode me perguntar, Carla, então, qualquer peça pode ser ensinada por imitação? Bem, então, de acordo, né, com, com, né, essa, vamos dizer, dentro, existe um novo paradigma dentro da pedagogia do piano sobre ensino por imitação. e dentro dessa linha, né, que é diferente um pouquinho da linha do Suzuki, tá, a resposta é não. Nem todo repertório, ele é adequado para abordagem por imitação. Por quê? De uma maneira simples, né, o que que definiria esse, esse repertório por imitação? Duas coisas. Primeiro, esse repertório tem que ter padrões, e esses padrões são padrões musicais, são padrões do teclado, né, em inglês também se usa muito, né, o, às vezes, wrote pieces, mas também pattern pieces, né, quer dizer, essas peças construídas por padrão. E a segunda característica é que elas sejam curtas, né, se você pensar que a memória é a principal ferramenta, né, para o aprendizado, nessa iniciação, é importante que as peças sejam curtas, depois, claro, elas vão aumentando e tal, você já vai conseguindo reter mais e compreendendo a arquitetura da música, a estrutura musical. E tem uma definição que eu adoro, que eu acho que é muito, muito esclarecedora de repertório por imitação, que é o seguinte, são peças que são fáceis de tocar, mas difíceis de ler. Então, voltando aqui no Sino de São João, que eu toquei para vocês, se a gente pensar, né, aquele aluno que fez apenas algumas aulas, se ele fosse ler, né, olha aqui, olha a armadura, só a armadura já complica, né, então você vai ter deslocamentos e tal. Então, são peças que se você olhar a partitura, então, a gente tem feito os workshops do livro, né, as pessoas abrem o livro e falam, mas esse livro aqui, você falou que é para iniciante, não é não, né, então, é, só que se você não olhar para a partitura, isso é muito importante. Então, essa é uma definição bacana, são peças fáceis de tocar, mais difíceis de ler. Vamos voltar, né, para isso estar um pouco mais claro na peça do Sinus, né, quais seriam, então, os patterns, quais seriam os padrões dessa peça, só, então, para a gente pensar, você tem uma parte A, que vai trabalhar nas pretas, em blocos, então, este é o padrão, são blocos, blocos que se repetem em alturas diferentes, né, você tem uma parte B que você não tem mais bloco, qual que é o padrão? São linhas, né, você tem uma linha melódica, então, é diferente, né, você tem densidade diferente, e tem os claros, clusters no final, que é um outro elemento, tá, então, espero que tenha ficado claro o que é padrão, né, e são peças curtas, essa peça, ela não é tão curta, mas o que que acontece? Ela repete muito, né, você tem uma estrutura formal, A, B, A linha, B linha, e depois você tem um A, duas linhas, então, não é, ela é curta, ela se repete, mas dentro de uma estrutura muito simples. Bem, agora, vou falar um pouquinho do, do livro, né, eu tô aqui também pra apresentar o nosso livro, é, como eu disse, né, são 18 peças para ser aprendidos por imitação, e o que que a gente procurou? Eu e a Liliana, né, que somos as autoras das peças, que esse livro te fosse, um caleidoscópio musical, o que que é isso? Que ele pudesse combinar vários gêneros musicais, e privilegia-se também a inclusão de gêneros brasileiros, como o baião, o samba, o shot, né, que normalmente não são gêneros contemplados em livros de iniciação, o piano, né, como a maioria que nós usamos, às vezes, são livros importados. E também fosse um caleidoscópio musical no sentido das atmosferas, né, então, distintas atmosferas. Nossa inspiração, né, que a gente nunca cria do nada, né, temos as nossas referências. Então, acredito que seja o livro da Violeta Gainza que vocês devem conhecer, né, que é o mais conhecido dentro dessa proposta, os palitos tinos. Também nos inspiramos muito no trabalho, né, do livro do Piano Safari, que eu gosto demais. As peças da Francis Clark, que às vezes não são, você não, não, elas não são, não tem indicação, essa peça deve ser ensinada por imitação, mas elas são muito adequadas, exatamente pelos padrões, os padrões são claros. Então, às vezes, você vai se deparar com alguma peça que você identifique padrões muito claros e fala, ah, sim, essa peça pode ser ensinada por imitação. Então, é um trabalho de pesquisa contínua do professor de piano também. E também queria citar o colega, pianista, professor espanhol, Juan Cabeça, que tem um material que pode ser trabalhado por imitação maravilhoso, você encontra o material dele, vocês podem encontrar no site do Piano Safari, é muito, tem muita qualidade, e admiro muito o trabalho dele. E temos, né, outros trabalhos, nós temos o livro da nossa colega Laura Longo, divertimentos também, que tem peças muito interessantes. Vamos seguir. Então, essas 18 peças, elas são solo, mas também elas estão em duo com o professor, tá? E, como eu disse lá no começo, para todas as faixas etárias não são para criança, tá? Organizamos o livro em ordem de dificuldade, vou tentar mostrar aqui para vocês, né, a gente tem duas partes, não sei se vai dar para ver, parte 1, que é de iniciante 1, parte 2, iniciante 2, e intermediário 1, do que se trata. As peças são dificuldade gradativa, mas nessa primeira parte, são, a maioria das peças usam as teclas pretas, e também o automatismo das teclas brancas, relacionadas com, com as teclas pretas. do ponto de vista técnico, né, você começa tocando o dedo como ponta, depois você vai incluir, tem muita coisa de blocos, de cluster, depois você vai incluir o toque portato, depois entra o legato, né, como eu disse, primeiro o legato de duas notas, depois o legato de três notas, e o uso do pedal, aí o pedal de efeito, então, muitas peças vão ter pedal, mas aquele pedal que o aluno aperta e abre a ressonância do piano, o que já é muito sedutor, né, para o aluno, é muito, a música vira outra coisa, né. Na parte dois, a gente tem, já, peças que vão ser, você vai utilizar a mão em quintas harmônicas e quintas melódicas, introdução do pedal cicopado, é uma outra competência que a gente incluiu, você vai ter um trabalho de legato já dentro dos cinco dedos, estacato e legato dentro dos cinco dedos, e a última peça chega até a abordar uma escala maior, e o dedilhado, passagem de polegar, dentro de uma escala maior. Então, esse é o arco proposto, que o livro propõe, né, o arco técnico musical proposto pelo livro. Existe no nosso canal do YouTube, que se chama Piano Pérolas, uma playlist que é chamada Quem Brinca Já Chegou. Se você quiser ouvir todas as músicas do livro, você pode acessar essa playlist, você vai conhecer. Ou, pra quem tem o livro, é só usar o QR Code aqui, tá bom? Nós também estamos na fase de preparar, né, vai adiar um pouquinho isso por causa do isolamento social, mas estamos preparando também as gravações, os áudios, para se disponibilizar os áudios dos acompanhamentos para o aluno estudar em casa ou para, né, para vários usos e, às vezes, em apresentações. Então, em breve, todos os áudios dos acompanhamentos também estarão disponíveis. Ah, eu queria só agora, acho que, né, a gente tem um tempo, a gente está com tempo, eu queria tocar para vocês uma peça, é, já estou indo para o final, tá, gente? Da parte 2 do livro, porque, para vocês terem ideia, então, vocês viram o sinos que estão jogando, eu vou tocar uma outra peça que já é dessa parte 2, né, que eu seria o iniciante 2, que nós chamamos, que já usa quintas, o pedal é sincopado e essa peça se chama Tarde em Copacabana. Tarde em Copacabana. Tarde em Copacabana. Bem, agora vamos já seguindo para a parte final, só mais um pouquinho. Em relação à abordagem didática, né, existe um passo a passo de como isso deve acontecer em aula e esse passo a passo eu não tenho tempo, né, de falar aqui, mas eu gostaria, então, de indicar aos interessados no livro, quem tiver o livro adquirir, vai encontrar um passo a passo aqui que são como ensinar tá vendo? Lá vocês têm as orientações pedagógicas, depois os passos. Mas, existe no nosso canal uma aula, uma videoaula sobre a peça Luzes Coloridas, que é uma das peças do livro e lá você tem uma videoaula de 12 minutos, mais ou menos, e que, é, você pode entender como eu faço, como eu trabalho, né, qual que é o passo a passo para se ensinar o repertório por imitação. Eu vou colocar depois que o vídeo ficar disponível, nos comentários eu vou colocar o link dessa videoaula para quem se interessar, tá bom? Combinado? E, por fim, né, acho que eu não poderia deixar de falar, né, dos benefícios que o ensino por imitação dentro dessa nossa perspectiva traz para o aprendizado do piano. Então, eu vou citar alguns, vou citar sete, oito, não, sete benefícios. Olha lá, o número um, motivação e autoconfiança. Tem coisa mais motivadora você sair de uma primeira aula de piano, uma segunda aula de piano tocando música, tocando uma coisa que as pessoas leigas reconhecem como música. Isso é muito importante, né, para você criar essa motivação intrínseca. Autoconfiança, por quê? Porque ele vai exatamente por isso, a questão da fluência que é tão importante, é tão difícil conquistar, né, no processo de leitura por essa metodologia muito mais simples. Número dois, aquisição consistente da técnica pianística básica. Quando você tem, você está livre para dar a leitura, você consegue se concentrar muito mais no seu aprendizado corporal, né, do aprendizado técnico, do aprendizado do corpo, de como fazer as coisas. Então, nós acreditamos que para a maioria dessas competências, eu costumo, há muitos anos, introduzir pelo repertório de imitação. Concentração e memória, terceiro ponto, claro, né, então você vai ter a partitura e a sua memória depois que o professor tocou, então é muito importante, ele vai treinando isso, né, ao longo dos meses, dos anos. Quarto, orientação no teclado, intimidade com o instrumento. Mais uma vez, eu falei, né, o trabalho de leitura é muito passo a passo, vai usando o piano de uma maneira muito pequenininha e aos poucos vai crescendo. Aqui não, então você já pode usar peças que têm esse uso amplo do teclado. e claro que isso eu acho que contribui muito para o que o pianista construiu uma relação íntima e mais precoce com o seu instrumento. Quinto ponto, criatividade e hábitos eficientes de estudo. Não falei, mas muitas dessas peças, elas podem, elas têm partes, elas têm os ostinatos no baixo, então o que permite improvisar, permite criar e você não está criando e improvisando nada, você tem o reconhecimento dos padrões. qual que é o material a ser trabalhado aqui? Então você tem diretrizes para a criação e para a improvisação a partir desses padrões. Então é muito interessante esse trabalho. Também o aluno, o que nós fazemos também é o aluno às vezes criar uma introdução, criar uma outra parte que a música não tem, mas que ele, que você vê se ele está, apreendeu a atmosfera ou fez alguma coisa contrastante. então o trabalho de composição e improvisação nesse repertório é muito válido. Compreensão da linguagem musical, você está falando desde o início em questões de estrutura, de parte A, de parte B, de contraste, de caráter, então é um vocabulário que às vezes demora para chegar e você já pode utilizar esse vocabulário desde os primeiros contatos com o instrumento. E o último benefício que muita gente fala aí já não estou entendendo nada, que seria um facilitador, quem passa por isso é um facilitador da leitura musical, mas eu falei, ué, como assim? Pensem aqui comigo, então, uma vez que tocar por imitação, vai ajudar os alunos a criar imagens mentais desses padrões musicais, então ele vai criar de alguma maneira padrões, quer dizer, imagens musicais. Quando ele começar a ler, ele tem que fazer essa relação do que está na cabeça dele como uma imagem sonora com o que está escrito na partitura, então você relaciona o que está, a sua imagem sonora com aquela grafia, isso é muito interessante. porque você já tem todo um repertório no sentido musical de padrões, escalas, você já sabe, você pode fazer acorde, quintas, deslocamento, então isso você vem e traz isso para a leitura. Bem, pessoal, era isso que eu tinha preparado aqui para conversar com vocês, obrigada aí por quem ficou até o final, também obrigado para quem passou, assistiu um pouquinho e agora quero ver se alguns de vocês têm perguntas para eu poder esclarecer. Olha, quem quiser falar depois tiver, quiser saber mais detalhes, a gente está, eu estou lá no, nós temos um e-mail piano.perolas arroba gmail.com mas também vocês podem mandar direct no Instagram, mensagem no Facebook, deixar o recadinho no YouTube, que nós vamos à medida do possível, a gente sempre tem respondido e tem conversado e tirado as dúvidas. Alguém quer fazer mais uma, quer fazer alguma pergunta? Pessoal, elogiando a Stephanie, obrigada, Jennifer também, que bom, a Ellen, obrigada, onde encontra o material? No momento, a gente ficou da quarentena, a gente está, suspendeu o envio pelo correio, ele não tem e-book, é o livro impresso, no nosso Instagram e na nossa página do Facebook, no Instagram, na bio, na descrição da página tem um link onde você vai clicar para poder entender como adquirir o livro, tá? E no nosso Facebook também é a primeira postagem é o formulário lá que tem todas as informações. Se não achar nada, escreve para a gente no e-mail ou manda um direct que eu falo de novo. Mais alguma coisa? Regina, obrigada, Regina, a Ruth também, que bom, fico feliz. A Miriam falou que gostou. Olha, a Amélia está perguntando, peraí, depois de quanto tempo de trabalho por imitação, você entra com o trabalho de leitura com as crianças. Depende da idade. Quando a criança é muito pequena, quatro, cinco anos, eu faço um trabalho, às vezes, quase um ano só por imitação. Com as crianças maiores, adolescentes e adultos, são algumas aulas, aí você já pode começar o trabalho de leitura paralelo. Eu utilizo uma leitura, começo com leitura relativa, em alguns anos eu faço isso até entrar na leitura absoluta. Mas depende muito da faixa etária. Com as crianças menores, eu gosto de deixar mais tempo. Peraí que tem mais perguntas. A Karina, cursos online para capacitação de professores? A gente tem um curso atualmente, online, Karina, depois se você quiser, é um curso que eu falo mais ou menos, eu e a Liliana, o curso é dado por nós duas, duração de quatro horas, e você pode assistir online na sua casa, tem o material de apoio, se você se interessar, por enquanto, é esse que a gente tem. A gente realizou muitas oficinas em eventos lindos, ano passado, do Brasil a fora, acho que agora a gente pode pensar bastante nessa questão do curso online. Então, se você se interessar também, manda um e-mail para a gente que a gente explica tudo direitinho. Obrigada aí pelo seu interesse. Vamos ver se tem mais perguntas. A Bianca e Bianca. A Miriam, que ótimo, a Miriam já fez o curso comigo, respondi, a Amélie, Regina, obrigada, obrigada a Karen, Viviane, da minha conterrânea de Varginha, professora do conservatório, Raquel, minha colega querida Flávia, nossa gente querida aqui. A Rebeca perguntou, você usa seu livro com algum outro material? sim, eu uso. Os que eu tenho usado mais para a iniciação é o piano safário que eu mostrei para vocês, uso também o Raul Leonardo, piano lessons, um material lindo que eu uso e que vai ser relançado é o piano brincando, que é um livro, um material de atividades para a iniciação ao piano, está para ser lançado, da professora Bethânia Paris, professora Patrícia Furcho, da UFMG, eu vou divulgar, tá, no canal, é um material muito bacana que eu uso há anos, mas ele estava esgotado, elas vão relançar, uso o livro da Laura, e o material da Vira Drummond, a gente tem muita coisa aqui no Brasil também, e o material do Juan Cabeça que eu falei, são esses que eu tenho usado, e eu gosto também muito de testar, de mudar, eu não sou muito fiel a um método, tá, deixa eu ver se tem mais perguntas, a Ellen, a Ellen, obrigada, Stephanie, que foi super, foi minha estagiária, acompanhou o nascimento do projeto do livro, Alessandra, professora do conservatório de São João, a Gislaine, de BH, Eduardo, do Espírito Santo, muito legal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, peraí, já falou do curso, meus alunos, a Franceli, gostaram muito das peças, tem um caso de um aluno que tinha dificuldade em leitura, e comecei a trabalhar as peças por imitação, ele se adaptou muito, depois até ajudou na leitura dele, não falei? Ajuda, não é, elas não são opostas as abordagens, de nada, da Erika, ah, que legal, mãe de um aluno meu, manda outro pro Vitor, querida Flávia, obrigada, Amélia gosta do material, também quero curso online, escreve pra gente, a Etna tá recomendando, a Etna foi da nossa última turma, né Etna? Fez o curso, e acompanha o projeto há muito tempo, a Erika fez lá de Pousa Alegre, podia enviar o link do curso? Eu vou colocar, o curso a gente tem, melhor a gente entrar em contato pelo e-mail, tapiano.perolas, arroba gmail.com, eu vou deixar tudo nas descrições, obrigada por compartilhar, obrigada Áurea, Eduardo, obrigada Dudu, a Stephanie tá falando, como será o segundo livro, fale um pouco, eu e o Leandro estamos trabalhando num segundo livro, e esse livro é um livro diferente, porque o livro 2, ele é um livro pra crianças de, crianças pequenas, 3 a 6 anos, e é um livro que já é um trabalho de leitura, leitura relativa, né, mas também pode ser ensinado por imitação ou por leitura, então são umas peças, tá ficando bem bacana, e vamos ver se até o final do ano esse livro sai, então pra quem trabalha com essa faixa etária, a gente espera que o livro seja útil. Karina, minha colega, graças a Lili, muito obrigada, Liliana também tá aqui, manda um apoio, envia o link do curso para adquirir, tá bom, eu vou colocar aí embaixo, a Amanda tava lá, olha no encontro, legal a Amanda, te virascava, né, a gente se encontrando, minha aluna, Gabi, Luciano, deixa eu ver aqui o Luciano, professor do conservatório aqui de São João, tem usado as peças com alunos idosos, tem surtido um efeito muito bom, olha que legal, eles se realizam tocando com fluência técnica musicalidade, às vezes a fluência é uma questão complicada, obrigada pela resposta, estou te vendo aqui de Sorocaba, Keila, um abraço, poderei falar mais sobre o que te chamou a atenção no material do Juan Cabeças? Sim, o material do Juan é muito, muito interessante, porque ele é todo em padrões, mas ele é um material, assim, é, muito bem cuidado do ponto de vista musical, e dá pra transpor, então, assim, você vai fazer um trabalho de transposição, agrada muito adultos e adolescentes, eu acho um trabalho fantástico, você tem que conhecer, dá pra comprar em PDF pelo site, e ele tem um site, Me Gusta El Piano, que você pode conhecer, tem um canal no YouTube, procura, gente, pra, né, conhecer o trabalho do Juan, que é muito, muito especial mesmo. O Fábio lá, de Montes Claros, obrigada, Ivan, você tem artigos, dissertações ou teses que falem sobre o ensino de imitação? Pra indicar, tenho, né, no curso online, a gente sempre vai disponibilizar esse material, mas depois, Ivan, a gente posso, escreve pra mim que eu posso disponibilizar. É, a carinha, já teve, passou por aqui, Ana Patrícia, legal, Ana, a Erika, que é o segundo livro, obrigada, gente. Você vai salvar essa aula? Eu acredito que sim, né, que eu acho que depois que a gente sai, ela fica aqui na página, tem essa impressão, aí eu vou colocar os links aqui pra vocês. Ah, foi de Floripa, né, Amanda, que a gente foi pra Piracicaba também, isso mesmo. Poderia fazer um curso extensivo, toda semana online? Boa ideia, vou pensar. minha querida amiga de Varginha, Marisete, ó, a Miriam quer trabalhar com esses 3 a 6 anos, obrigada, Michele, agradecer, muito obrigada, Margarete. Acho que é isso, pessoal, acho que eu respondi todas as perguntas, muito obrigada pela atenção de vocês, e aproveitem aí essa oportunidade bacana demais de ver concertos, ouvir os colegas falando de assuntos tão importantes, né, e pessoal que tá na Masterclass também, que aproveite e até em breve, tá bom? E um grande beijo pra vocês aqui de São João del Rey. Tchau, pessoal! Tchau!